Oi gente, tudo bom? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo e dessa vez Márcia Todo Dia é em Março então se prepara para muito conteúdo, muita coisa legal e nada melhor do que a gente começar falando sobre aquilo que a gente mais gosta que é a rotina skin care, como melhorar a sua pele cuidando dela em casa e fazendo o certo, né? Porque o que mais a gente tenta fazer é o certo com a nossa pele e às vezes a gente faz aquela besteira mas vou te ajudar a fazer o certo, então vem comigo, mas antes de tudo de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal clica no sininho, deixa o seu joinha e gente, sério, me segue lá no Instagram e no TikTok sim, eu sou no TikTok, que é Marcia Romero Oficial, nos dois lugares, tanto no TikTok quanto no Instagram é só me seguir lá que eu vou ficar muito feliz com você mas chega de blá 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 e vamos para o vídeo gente, hoje eu quero mostrar minha rotina skin care atualizada vai ter vídeo de comprinha skin care lá dos Estados Unidos, inclusive já vou gravar hoje para vocês para não deixar para depois, porque eu sei como é que funcionam as coisas aqui em casa e eu quero mostrar para vocês os produtos que eu vou usar hoje aquilo que eu vou fazer na minha pele, como eu estou cuidando da minha pele em casa e é super fácil, super simples e eu vou deixar tudo aqui também no box de informações para vocês beleza? Então vamos lá a primeira coisa que eu vou fazer é lavar o meu rosto e quem me segue lá no Instagram sabe que eu estou lavando muito o meu rosto com um sabonete da Yes Too que já vem com uma escovinha, é muito fácil, muito prático, muito simples e é este produto aqui bem gente, eu estou adorando este produto porque ele é prático, porque já tem a escovinha e é só eu passar no meu rosto eu já vou começar a aplicar aqui que meu rosto está um pouco úmido porque eu acabei de passar um produto aqui agora com base de água gente, é maravilhoso porque ele já tira a maioria das impurezas, eu ensinei lá no Instagram como se faz um double cleansing então se você quer saber, basta ir lá nos meus vídeos do Instagram é muito simples e mantém a pele super, super, super limpinha eu faço de duas a três vezes na semana e eu vou postar aqui também no YouTube para vocês ó, vou lavar o meu rosto gente, eu perco aqui uns dois minutos fácil pronto vou lá enxaguar e volto peraí voltei gente, que delícia que é lavar o rosto eu amo, amo, amo lavar o rosto e o próximo produto que eu vou usar é o Hydrate, que ele já fala, né, que ele é de hidratação ele tem ácido hialurônico e vitamina B5, que é maravilhoso para cicatrizar espinha, ajudar nesse processo anti-inflamatório e como eu faço? assim, gente, eu uso e abuso disso aqui é uma delícia, o cheiro é maravilhoso e vou aproveitar, vou usar o meu rolinho enquanto ele seca é uma pedra de jade, tá? ela é da Revlon e eu amo demais porque ajuda a desinchar os olhos, tá? faz com que esse produtinho aqui penetre mais rápido e deixa a pele maravilhosa é melhor ainda quando você passa assim que você acorda já vi vendendo em farmácia tudo por 20 reais, 30 reais, tá, gente? só cuidado para saber se realmente é de uma marca confiável porque às vezes você está comprando uma pedra comum não é a pedra de jade que realmente faz o efeito que tem que fazer beleza? vamos ajudar a secar aqui com o meu ventilador da M&M tá secando o meu próximo passo é o óleo que é um anti-aging de rosas que eu tô gostando muito ele tá reduzindo linhas de expressão super cheirosinho e ele, na verdade, é o molinho da beleza eu tô adorando, comprei lá em Orlando também foi 4,99 dólares ó eu coloco aqui ele é um olhinho da beleza essa rotina geralmente eu faço antes de dormir pelo menos eu gosto de fazer antes de dormir mas não impede de você fazer durante o dia e passar um bom filtro solar não, tá? ai, que delícia vamos pra cima, né, galera? porque pra baixo dá essa gravidade, né? vamos lá ele seca super rapidinho ele adere super rapidinho na pele é uma delícia usar ele agora o próximo passo mesmo já tendo hidratado a minha pele com aquela aguinha e com o óleo eu gosto de aplicar esse produto aqui da Yes Too também ele foi um bolinha depois que eu descobri o porquê mas eu acho a hidratação dele, assim, super maravilhosa eu descobri o porquê porque ele tava com o pump quebrado por isso que ele tava um dólar mas eu não sabia, né, gente? então, tô passando nele assim, ó por conta do pump fazer o quê? fazer um dólar? posso nem reclamar acho que eu tenho que ir lá trocar vamos lá gente, lembrando que eu vou continuar com as minhas receitas caseiras inclusive vai ter receita caseira essa semana já eu só queria atualizar as meninas que amam o skin care como tá sendo a minha rotina de beleza porque ele cobrou muito isso também lá no Instagram então eu acho que nada mais que vim que começar com a rotina de skin care e pra finalizar eu vou usar essa pedra aqui de Jade que ela é pra usar fazendo massagem no rosto eu gosto de usar sempre essa parte aqui, ó pra fazer este movimento aqui pra levantar tá vendo aqui, ó eu adoro usar pedra de Jade e dá muita diferença, tá, gente? dá muita diferença eu ainda vou trazer um antes e depois aqui só cuidando do rosto com pedra de Jade vocês vão ver como dá diferença essa parte aqui eu vou ensinar vocês a fazer massagem, gente com essa pedra ó, é maravilhosa pronto 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 rotina de pele noturna atualizada pra vocês que eu vou com certeza trazer mais rotinas aqui antes eu vou mostrar tudo que eu comprei lá nos Estados Unidos no próximo vídeo provavelmente amanhã ou quarta-feira mas queria começar por esse só pra vocês começarem de novo junto comigo a cuidar da pele, tá bom? super beijo que Deus te abençoe abençoe a sua família até amanhã te aguardo aqui às 18 horas, tá? ah, e se você não se inscreveu se inscreve logo aqui clica no sininho deixa o seu joinha porque me ajuda muito deixa aqui nos comentários qual vídeo você quer ver nesse canal não esquece de me seguir lá no Instagram que é Marcia Romero Oficial e no TikTok também, tá bom? beijo, tchau beijo, tchau